A chuva vai acabar logo, Tabs! Show! Já que acabei de terminar uma pintura muito legal. Adivinha o que é? Uau, Tabs! Exatamente isso! É um pinguim segurando uma xícara de chá enquanto patina pela selva. Cheio de cores! Uau! Um arco-íris! Tão cheio de cores! Eu me pergunto, como um arco-íris consegue tantas cores? Ótima ideia, Tabs! Podemos voar e perguntar ao arco-íris e descobrir. Mas primeiro, vou precisar de asas. Asas confirmadas! Vamos explorar! Ativar estação Blippi! O Blippi Móvel está pronto para a aventura! Vamos lá descobrir como o arco-íris consegue suas cores! Garotos e garotas, atenção por favor! O grande céu está orgulhoso em apresentar a maior influência da natureza! Eu sou o Bowie, o arco-íris! O Blippi Móvel está pronto para o arco-íris! Uau! Oi! Eu sou o Blippi! Sou seu grande fã, Bowie! Conheço todas as suas cores! Obrigado, obrigado! Eu tenho muito orgulho das minhas cores! Deixe-me mostrá-las uma por uma, ok? Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Anil! Violeta! Ótimo trabalho, Blippi! Você sabia? Hoje é um grande dia! Nós estamos fazendo um arco-íris duplo! Ah, você precisa fazer parte da minha performance! Sério? Eu ficaria honrado! Mas eu não sei como você consegue todas as suas cores! Você me mostra? Claro, super fã Blippi! Primeiro, vamos olhar para esta nuvem gordinha chamada Cúmulo! Uh, parece que acabou de chover também! Isso é perfeito! Isso significa que tem um monte de gotinhas de água no ar! Uau! Essa nuvem tem várias gotinhas de água! Hashtag verdade! Ok, próxima etapa! Posicione a nuvem e então a luz do sol brilha através das gotas de água! Desse jeito! E agora, quando a luz passa pela água, ela se dobra ou se reflete e separa a luz em todas as cores do arco-íris! Voilá! Isso é incrível! Eu acho que tenho a resposta para a minha pergunta! Como um arco-íris consegue todas as suas diferentes cores? É quando... A luz do sol brilha através da água, dobrando e separando a luz em todas as cores do arco-íris! Envie a resposta, Tabs! A cinco, seis, sete, oito! Uau! Não esqueça de dar o like e se inscrever! É isso aí! Até mais, Blippi! Não esqueça de dar o like e se inscrever! Não esqueça de dar o like e se inscrever!